Em Manaus, Presidenta Dilma inaugura ponte sobre o Rio Negro e anuncia a prorrogação por 50 anos da Zona Franca de Manaus. Nós queremos que aqui, através da Zona Franca, se gerem empregos para os milhões de amazonenses. No dia das Nações Unidas, ONU e governo brasileiro discutem preparação da Rio Mais 20. E veja também. Acordo entre INCRA e Associação Brasileira de Antropologia acelera o processo de regularização de terras quilombolas. Esse relator traz para nós elementos da história de ocupação daquela comunidade naquele território, ao qual, pela legislação, nós podemos caminhar com o restante do processo administrativo. De olho no excesso de sódio na alimentação do brasileiro, o Ministério da Saúde lança campanha pela redução do consumo de sal. A Organização Mundial de Saúde recomenda que um adulto consuma por dia até 5 miligramas de sódio, o que corresponde a uma colher de chá com sal como esta. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Boa noite. Mais de 5 milhões de pessoas em todo o país fizeram neste fim de semana o Exame Nacional do Ensino Médio. Desde 2009, o exame é uma das portas de entrada em instituições públicas de ensino superior por meio do SISU, o Sistema de Seleção Unificada, que é desenvolvido e gerenciado pelo MEC. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, INEP, registrou um novo recorde na participação do Enem deste ano. Foram quase 5 milhões e 400 mil inscritos. Outro fator positivo foi a queda de abstenção. Desta vez, foi de 26,4% contra 28% em 2010. As provas ocorreram com normalidade, mas houve 11 casos de eliminação de candidatos que postaram mensagens nas redes sociais durante a realização dos exames, o que fere as normas do edital. Eles foram descobertos pelo monitoramento do INEP. O Enem é um dos caminhos de acesso à universidade. Segundo o Ministério da Educação, de 2005 até o segundo semestre deste ano, pelo Prouni, já foram concedidas 919 mil bolsas de estudos, integrais e parciais, em universidades, centros universitários e faculdades particulares a alunos de baixa renda que fizeram o Enem. 83 instituições que aderiram ao Sisu ofereceram mais de 83 mil vagas a estudantes que fizeram o Enem em 2010. Já no segundo semestre, 48 instituições abriram 26 mil vagas, disputadas por 446 mil e 500 estudantes. As provas aplicadas neste fim de semana já estão disponíveis no portal do INEP. Os gabaritos devem ser divulgados até quarta-feira, dia 26, no mesmo endereço eletrônico. E no programa Café com a Presidenta de hoje, Dilma Rousseff falou sobre a aplicação das provas do Enem neste fim de semana. As notas do Enem são o critério utilizado para distribuição, por ano, de 150 mil vagas do Prouni e de outras 150 mil vagas nas universidades federais. São também a porta de entrada para a seleção das bolsas de estudos para os estudantes que irão se beneficiar do programa Ciências Sem Fronteira. Sem instituições públicas, já usa o Enem na seleção de seus estudantes. E esse número tende a crescer a cada ano. A Presidenta Dilma também falou sobre o Pronatec, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e ao Emprego, que vai oferecer até 2014, 8 milhões de vagas para os estudantes do ensino médio e para os trabalhadores. O Governo Federal reservou 1 milhão e 100 mil vagas para os beneficiários do Brasil Sem Miséria. Para isso, vamos atuar sempre em parceria com as prefeituras, que serão responsáveis pela participação da população adulta do Bolsa Família no programa. Neste ano, teremos, para os beneficiários do Brasil Sem Miséria, 55 mil vagas nos cursos do Senai, do Senac e nos institutos federais. E está mais fácil ter acesso a informações sobre o benefício de prestação continuada da assistência social BPC na escola. A partir de agora, um portal oferece informações. Na página eletrônica estão relatórios gerenciais e informações sobre o novo processo de adesão ao BPC na escola, que tem como objetivo ampliar a participação e possibilitar o recadastramento de estados e municípios. Na página também é possível encontrar um link ao aplicativo para que todos os entes federados façam ou renovem o cadastro no programa. O portal é uma iniciativa do Grupo Gestor Interministerial, formado pela Secretaria de Direitos Humanos e os Ministérios da Educação, Desenvolvimento Social e Saúde. As escolas beneficiadas pelo programa têm até 30 de novembro para enviar os planos de ação. Em 2011, serão atendidas mais de 19 mil escolas em todo o território nacional. Mais informações na página do Ministério da Educação na internet. Hoje em Manaus, a presidenta Dilma Rousseff inaugurou a Ponte sobre o Rio Negro, que liga Manaus ao município de Iranduba. A obra, que custou cerca de um bilhão de reais, vai beneficiar 30 cidades do norte do país e permitir uma maior integração entre a região metropolitana de Manaus. A Ponte sobre o Rio Negro vai ligar Manaus ao município de Iranduba, que fica a 27 quilômetros da capital do Amazonas. Com quase 3.600 metros de extensão, é a maior ponte já construída na Amazônia. Foram quase quatro anos até que a obra ficasse pronta. Além de encurtar as distâncias e facilitar o escoamento da produção, a ponte vai permitir que o desenvolvimento chegue do outro lado do rio. Essa obra, ela não vai servir somente para que os carros atravessem de uma ponta para outra. Essa obra representa o desenvolvimento dos solimões, do purus e dos municípios adjacentes. Nos municípios que fazem parte da região metropolitana de Manaus, há uma série de atividades econômicas como extrativismo, piscicultura, produção de hortaliças. O polo cerâmico de Iranduba, por exemplo, concentra 60% da atividade econômica do Estado. A inauguração da nova ponte contou com a presença da presidenta Dilma Rousseff e do ex-presidente Lula. E foi realizada no dia do aniversário de 342 anos da cidade de Manaus. Durante a cerimônia, a presidenta Dilma Rousseff anunciou a prorrogação dos incentivos da Zona Franca de Manaus por mais 50 anos e a ampliação dos benefícios fiscais também para os municípios da região metropolitana. Nós queremos que aqui, através da Zona Franca, se gerem empregos para os milhões de amazonenses. Eles têm direito, como todos os brasileiros, ao emprego, às oportunidades de uma vida digna, a criar seus filhos e suas famílias. Após os discursos, a presidenta Dilma seguiu em comboio pela ponte para conhecer de perto a obra. Depois, voltou para Brasília. E a presidenta Dilma Rousseff telefonou na noite de domingo para a presidenta reeleita da Argentina, Cristina Kirchner. E deu os parabéns pela vitória no primeiro turno. Cristina Kirchner venceu as eleições presidenciais com mais de 53% dos votos e vai governar a Argentina por mais quatro anos. A força de pacificação formada por militares do Exército Brasileiro, da Polícia Militar e da Polícia Civil do Rio de Janeiro vão continuar no complexo de favelas do Alemão até junho de 2012. A prorrogação da permanência dos mais de 2 mil militares, que deveriam deixar o complexo do Alemão até o fim desse mês, foi autorizada hoje no Rio de Janeiro, entre governos federal e estadual. Os municípios habilitados no Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, têm até 7 de novembro para enviar propostas para a construção de centros de assistência social. Ao vivo, a repórter Priscila Machado tem as informações. Boa noite, Priscila. Boa noite, Débora. 91 municípios podem apresentar as propostas ao Ministério do Desenvolvimento Social. Ao meu lado, para falar sobre o assunto, está Lídia Barbosa, coordenadora-geral da Secretaria Nacional de Assistência Social do MDS. Quem pode apresentar essas propostas e por que não são todos os municípios? O Conselho Nacional de Assistência Social pactuou, no ano passado, critérios de seleção de alguns municípios, a partir das informações do Censo SUAS. O Censo SUAS apresentou como se fosse um cadastro dos CRAs, das unidades e dos CREAs, de todos os equipamentos de assistência social. A partir das informações desse cadastro, o Ministério utilizou os municípios que possuíam um bom serviço, que seguiam as orientações técnicas e com a quantidade correta de profissionais. Esses municípios foram selecionados e poderão apresentar as propostas. E qual é o investimento total e vai ter um limite por município ou por projeto, um limite de recursos? Os municípios podem apresentar propostas no valor de R$ 100 mil até R$ 230 mil. Isso variando de acordo com o porte do município. Por exemplo, municípios de pequeno porte 1 e 2 podem apresentar propostas no valor máximo de R$ 200 mil. Os municípios de médio porte, grande porte e metrópole podem apresentar propostas no valor máximo de R$ 230 mil. Isso para CRAs. No caso de CREAs, os municípios poderão apresentar propostas de até no máximo R$ 230 mil. Que critérios que precisam ser atendidos e todo esse processo é feito pela internet, esse envio dos projetos? O envio dos projetos pode ser feito através do portal de convênios do governo federal, o SICONVE. Eles podem ser cadastrados somente até a data do dia 7 de novembro. E como que a população vai ser beneficiada com isso? Essas unidades, elas são responsáveis por atender as famílias em situação de vulnerabilidade e risco social. Nessas unidades, as pessoas conseguem ter acesso aos seus direitos. Por exemplo, os CRAs, as pessoas podem procurar diretamente os CRAs para atualizar os seus cadastros, do cadastro do Bolsa Família, receber carteirinha do idoso. E no caso dos CREAs, se destina mais à população com situações de risco ou que já sofreram alguma situação de violação de direitos. Então, pessoas que possuem casos de trabalho infantil na família, situação de violação sexual e outras coisas. Muito obrigada pela entrevista. Lembrando então que o prazo de envio desses projetos vai até 7 de novembro. Mais informações no site do Ministério do Desenvolvimento Social. Débora. Obrigada, Priscila. Na hora da refeição, muita gente adora adicionar temperos ou sal na comida. Mas esse hábito simples, Renata, pode causar problemas cardiovasculares e hipertensão arterial. Pensando nisso, o Ministério da Saúde quer reduzir o consumo de sal pelos brasileiros e está conversando com a indústria de alimentos para reduzir a quantidade de sódio nos produtos. E lançou uma campanha para orientar os consumidores sobre os perigos do sal em excesso. Um inimigo da saúde quase invisível quando misturado à comida. O sódio encontrado no sal de cozinha, temperos industrializados, alimentos prontos, tem provocado doenças como pressão alta, derrame e o infarto, além do sobrepeso. Um simples pacote de macarrão instantâneo tem mais de 80% da quantidade diária de sódio necessária para uma dieta equilibrada. A Organização Mundial de Saúde recomenda que um adulto consuma por dia até 5mg de sódio, o que corresponde a uma colher de chá com sal como esta. Mas de acordo com dados do Ministério da Saúde, o brasileiro tem ultrapassado essa medida e consumido por dia cerca de 12mg de sódio, o que equivale a uma colher de sopa cheia de sal como esta. Mesmo sabendo dos males que umas pitadas de sal a mais provocam no corpo humano, muita gente não resiste a uma comida mais temperada e com mais sal. O senhor costuma comer comida muito salgada ou coloca a sal além do que o cozinheiro prepara? Sim. Por quê? Porque a comida fica mais saborosa também, né? A gente come melhor. O senhor salga muito essa comida? Às vezes. Uma saladinha, assim, de vez em quando, eu ponho um pouquinho de sal é bom. Você sabe dos malefícios de salgar bastante a comida? Sei. A pressão alta, né? Ganho também de peso. Eu sei, mas aí é horrível que a comida é sem tempero, não é? A redução do consumo de sódio no Brasil é tema de seminário que o Ministério da Saúde realiza até amanhã em Brasília. A ideia é discutir com os representantes da indústria de alimentos e o comércio formas de reduzir a adição de sódio nos produtos consumidos pela população brasileira e ainda conscientizar o consumidor sobre os problemas que o uso do sal em excesso pode causar à saúde. Já está acertado que haverá até 2012 redução de 30% de sódio em massas instantâneas e a indústria de pães de forma e bisnaguinhas se comprometeu com a redução de 10% ao ano até 2014. Os esforços figuram no plano plurianual de ação do Ministério da Saúde de 2012 a 2015. As políticas nós temos que, é claro, trabalhar na questão do tratamento, a organização da linha de cuidado, a próprio acesso aos medicamentos, que entra a questão que nós temos atualmente mesmo de distribuição de medicamentos, tanto para hipertensão como diabetes, que são duas das principais doenças crônicas, mas, por outro lado, nós precisamos trabalhar na prevenção dessas doenças. E uma forma de trabalhar na prevenção é por meio do consumo, um consumo consciente dos alimentos que têm um melhor perfil, mas também com a questão do uso consciente do sal, porque é a questão dos temperos à base de sal e os temperos naturais como alternativos para isso. Para fortalecer os trabalhos de regularização fundiária dos territórios quilombolas, o INCRA e a Associação Brasileira de Antropologia firmaram acordo de cooperação técnica. 50 antropólogos do INCRA começam o trabalho científico agora em novembro. Hoje, existem no Brasil 120 comunidades quilombolas devidamente tituladas. E junto ao INCRA, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, existem outros 1.077 processos abertos de comunidades que querem a regularização. Um dos principais instrumentos para reconhecer se há remanescentes de quilombolas em determinada área é o relatório antropológico. Aos negros, por muito tempo, foi impedido de ter qualquer documento de terra. Então, isso é um dificultador na hora da regularização dos seus territórios. Esse relatório é o relatório sócio-antropológico. Ele faz um estudo aprofundado da comunidade, da remanescência da comunidade naquele local. E, a partir dela, nós encontramos... Esse relatório traz para nós elementos da história de ocupação daquela comunidade naquele território ao qual, pela legislação, nós podemos caminhar com o restante do processo administrativo. O INCRA e a Associação Brasileira de Antropologia firmaram acordo para produzir mais relatórios e acelerar a regularização de áreas quilombolas. A questão é, para que a comunidade receba o título definitivo da terra, o processo ainda é demorado. No INCRA, nós temos hoje mais de 900 processos abertos no INCRA, do quais as comunidades estão aguardando a regularização do seu território. Quer dizer, então tem um conjunto de ações, do ponto de vista fundiário, que precisam ser aceleradas. E nós estamos entendendo que esse é um primeiro passo. Nós temos comunidades, por exemplo, que já estão com processo há 10 anos tramitando. Para chamar a atenção do país quanto à demora na titularização, as comunidades quilombolas planejam uma marcha em Brasília, no início de novembro. A gente está com uma marcha aqui em Brasília, onde a gente estima ter mais de 3 mil quilombolas aqui, nesse dia. E também a gente, é uma forma de você dizer bem assim, ó, os quilombos existem, os quilombos estão aqui presentes de corpo e mente, né? E as comunidades quilombolas fazem parte de todo o processo de ocupação desse nosso Brasil. E foram liberados os sete funcionários da FUNAI e da empresa de pesquisa energética, que estavam retidos por índios em cidade próxima à Alta Floresta, no Mato Grosso. Uma equipe da Secretaria-Geral da Presidência, da FUNAI e da Polícia Federal, com apoio do Ministério da Defesa, estiveram no local. Os índios pedem a rapidez no processo de demarcação da área indígena. Hoje o Exército começou o levantamento topográfico e a demarcação física da área. Está prevista também uma reunião aqui em Brasília, entre as lideranças indígenas e representantes do governo federal. Faltam menos de oito meses para que o Brasil volte a sediar um dos principais eventos sobre o desenvolvimento sustentável das Nações Unidas. A comemoração dos 66 anos da ONU em Brasília foi dedicada à preparação da Rio Mais 20. A repórter Ana Gabriela Salles tem ao vivo as informações. Ana, boa noite. Boa noite, Débora. A Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável Rio Mais 20 está marcada para junho do ano que vem no Rio de Janeiro. O evento é considerado um marco para discutir os rumos e desafios da política ambiental no mundo nos próximos 20 anos. Espera reunir mais de 100 chefes de Estado, além de empresários e representantes da sociedade civil. A preparação para a conferência foi tema da solenidade aqui de comemoração do Dia da ONU no Palácio do Itamaraty em Brasília, dia em que o órgão internacional completa 66 anos. A ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, participou da solenidade e afirmou que a conferência Rio Mais 20 vai além, o foco da conferência vai além da questão ambiental. Passa também pela economia e o desenvolvimento humano. Segundo a ministra, o Brasil tem experiências para compartilhar com os outros países sobre o desenvolvimento sustentável com inclusão social. Vamos ouvir. Os desafios do planeta são números. Os desafios que vão desde a insegurança de uma crise econômica, de uma insegurança alimentar. A discussão sobre energia é essencial. Você não conseguirá se desenvolver de maneira sustentável, não sem energia. A discussão climática, a questão de segurança tanto de solo para plantar alimentos quanto de água. Esses temas todos o Brasil tem liderança. Mais do que ter liderança, o Brasil tem ativos ambientais. Então nós temos sim que mobilizar a sociedade, não só brasileira, mas a planetária, para experimentarmos o legado do Rio de Janeiro, da conferência 92, que é o legado do desenvolvimento sustentável, e trilharmos novos caminhos que possam chegar a uma convergência de um modelo de desenvolvimento sustentável e que você possa juntar isso que é a experiência brasileira, uma inclusão social expressiva, única no planeta, com sólidas bases econômicas e uma visão estratégica sobre incorporação dos ativos ambientais, trabalhar a questão ambiental em soluções vencedoras. Durante a solenidade aqui no Itamaraty, o coordenador do sistema da ONU no Brasil, Jorge Chediek, aproveitou para anunciar a construção da nova sede da ONU no Brasil. A chamada Casa da ONU vai ser construída aqui em Brasília e deve ficar pronta em 10 meses. A ideia é unir todas as áreas de atuação das Nações Unidas num só espaço. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Ana. E atendendo a pedido do ministro Orlando Silva, o secretário executivo do Ministério do Esporte, Valdemar de Souza, constituiu hoje uma comissão de sindicância. O objetivo é investigar denúncias recentemente publicadas pela imprensa de suposto envolvimento de servidores do Ministério em irregularidades administrativas. E nós ficamos por aqui. Outras informações a qualquer momento em nossa programação. Uma boa noite para você. Lembre que as reportagens do jornal estão na internet. Uma boa noite para você e até amanhã. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.